E no novo episódio da KL do Sal agora, olha o meu Deus do céu, Edboom! Já vamos começar com o meu Deus Ultimate, mano, porque é RoboNoyer! RoboNoyer na tela! Vamos lá, frente 3, já faz o foguinho ali, o Raiden demorou pra punir, fez o Punish, não saiu nada! Frente 3, grab! Robocop já vai pra lá, como assim o Robocop não deu nenhum tirinho ainda? Olha lá, sabe punir, não tem desculpa, faz o foguinho, tentou agarrar o Raiden e pulou! É um comando de grab médio, olha aí, o Raiden faz ali aquela pelantragem do traz 3, 1, olha aí já levantou! Tomou cabeça branca, olha o RoboNoyer, 1, 2, 1, começa a dar um tirinho ali o Robocop, não consegue, ninguém consegue encaixar nada! Olha o ifpunch, o Raiden não confirmou, outra vez deu grab, virou Scorpion Raiden! Olha aí, o Raiden foi cavalo, tomou foguinho, Robocop vem, 1, 2, 1, Raiden pulou, pensou que vinha! Nossa, estregou a paçoca, o que é isso, Raiden? Tomou comando de grab, o que aconteceu com o Raiden? Meu Deus do céu, vocês vão ver o Rambo, mano, o Rambo, hoje é dia de sal! Lá vem a célula, olha aí, já deu um pulinho, tentou grab o Raiden, abriu a defesa no médio e veio o foguinho! Olha aí, o cara tá pensando que é plus, olha o plus aí, olha o plus! Frente bola, Superman, 257 de dano, o Raiden faz trás, 1, 2, errou ali no pouco, Robocop, pulou, vai tomar o Superman! 230, oxe, o que aconteceu com o Robocop? Virou meme, virou meme, tá faltando óleo, tomou óleo de rícino! Meu Deus, lá vem o frente um 1, foi pega! Raiden acabou dropando o combo, traz um 4, deu um, traz um 4, até plus! Ele esperou o golpe, agora o Raiden agarrou! Oxe, virou pokeador, poke! Tentou apertar no safe, não é plus não, meu filho! Vai abrindo a defesa o Von Neuer, vai virando meme! Não virou meme ainda, o Raiden pulou, errou tudo! E consegue, virou um presunto de óleo! Virou só a carniça, vamos pra próxima luz! Rambo, né? Rambo pra salvar mais ainda! Meu Deus, Robocop e Rambo! Vamos ver! Começou ali na apertação, o Raiden já começa as dancinhas! Já tá pro Bustiche e o Raiden, olha esse sal do Raiden que ele tá só porque jogou contra Robocop! Veio o Rambeira, apertador, tentou agarrar, já tomou o D2 ali! Frente 3 células, 4, 6 de dano, Raiden fica esperando! Já fez um safe, o Raiden demorou pra punir! Olha aí, um, um, frente um, traz um 4! Não, deu o Ife Bunny to Raiden, foi cavalo, pegou! Meu Deus do céu, já pegou ali, jogou a madeira! Olha, o Raiden salgou! Veio no Superman, frente 4 células! Fez a string ali, mas não, matou, tinha fatal blow, oxe! Meu Deus, o cara entregou a paçoca! Maldade, ponte pro Raiden! Essa string do Rambo é totalmente um safe, o Raiden não está punindo! Que isso, Raiden? Traz um 2 células, vem o jump! D2! 285 de dano pro Raiden! Nossa, consegue o Grab e o Rambeira! Já virou presunto o Raiden! Tentou ir pra trás! Outra vez! Grab e tomou o rasgabucho o Raiden! Fez o launcher! 23-3, vai prendendo o Raiden, tá pensando que é plus! E o Raiden, o cavalo no pône! Fica só tomando um couro no canto! Ah não, Raiden, aí é meme! Aí é meme! Acordou pra vida! Não, não acordou! Não acordou ainda pra vida o Raiden! Oh meu Deus! Já faz o teleporte, traz um 2 células! Nossa, não saiu o Superman! Ah, é de bom! Levantou, apertando! Já abriu o Bronquete! Olha o Raiden! Meu Deus, outro crazy blow ali! Outra vez o Raiden virou meme! Levantou no Grab! O cara já tentou a madeira ali! Já dá o jump! Olha aí! O cara vai girando, o Raiden já ficou no Sal! Levantou no D2! Vem a madeira! Olha o Raiden! Meu Deus, o cara soltou um Fatal Blow! Flui Scream! Olha aí, esse Raiden perder meme! Levantou no cima 3! Foi de base! Vamos pra próxima partida! E aí, o segundo oponente puxou quem? O Cowboy do Sal! Já sabe, né? O Cowboy... O Cowboy vai te salgar, mano! Não tem como! Olha esse Iron Black! Olha esse Iron Black! Já vamos... O soldado do buchicho! Vamos ver esse Iron Black! Se vai estar bem ou estar de fogo! Parece que está de fogo! Já pulou pra trás, soltando o Palmolive! Vem a posição letal! D3! Não achou nada! A uma mania, o Iron Black! Ih! Tá com o tirinho low! Olha aí! Vai cancelando! Entregando a paçoca! Tá de fogo mesmo! Tomou um licor estragado! Já veio a joelhada do Spawker! Rá! Que madeirada que o Iron Black tomou! Calma, meu filho! Tá muito forte esse licor aí! Lá vai no frente 4! A bicuda! Meu Deus! Cancelou pra dar grab! 130 de dano! Já vem dando tiro com o calcanhar! Virou calfidante! O Spaw tá num salto! Tá dando te bag o Spaw! O que que é isso? O Spaw acorda pra vida! O Spaw tá na zoeira! Olha o Spaw! Que bochicheiro, mano! Tá na zoeira total! O cara cancelou ali! O Spaw quebrou! Agora o Spaw tomou vergonha na cara! Olha aí! Tomou o abração! Se tomar essa virada é meme, hein! O Spaw tá cheio de caro demais! 2, 4! Fatal Blow! Vem o dano! Nem vai doer! Confia! Já passou de 520! Carra... 570! Vai passar de 600! 636 de dano! Olha o Spaw vai pra cima! Tomou! Mano! Oi não! Spaw! Jogou o SBT! Fora! Preguinho pro Aaron Neuer! Já vai tomando a madeira! Não! Pegou! Já faz a cabalice! Traz um 1! Ninguém acertou ninguém! Olha a capa! Tomou! Overhead! Frente 2! Fantasma! 400 de dano! Já dá o roll pra trás! Já corre o cowboy! E vai armando ali! O cowboy tá com medo! Tá com medo de encostar no Spaw! Ele nem faz mal, meu filho! Tomou o stand 3 ali! Já pulou! Entregou a paçoca! O Spaw vem! Nossa! Errou tudo! Veio o tirinho! Loan de novo! Traz 2! Cancel! Meu Deus! Cancelou pra dar um grab! Gastou barra! Oxe! O que o cara fez ali? Jogou o pau! Meu Deus do céu! Por isso que não tem MK12! Mano! Pau molivo e fatal blow! E o Spaw perder! Memizaço! Será punido! Olha aí! Agora veio o Plasma! Zoneia mais, cowboy! Zoneia! Zoneia mais! Vamos pra próxima luta! E aí na segunda luta o cowboy continuou, né? Tentando ser salgado! Será? Será que vai salgar o Spaw? Será que o Spaw vai de base? Vamos ver agora! Olha ali na covardia! Que dá tirinho pra trás! Pau já vai soltar o presunto ali! Já veio no cutucão! Ficou agachado, tomou overhead! Já pegou! Olha aí! Cancelou com o grab! Oh meu Deus do céu! Acorda pra vida, Spaw! Spaw tá tentando manter o controle! Vem a capa! Tomou a posição letal low! Esperou o Iron Break levantar! Olha aí! Virou meme! Vai tomar o carinho do Spaw! Abriu o fantasma! Não vai correr não! O Spaw já sabia! Já deu o grab! 130 de dano! Olha lá! Olha lá! Que isso! Spaw! O Spaw foi cavalo! O cara deu... Errou tudo! E foi de base! Maldade! Pô de funcionar do buchicho! O que o cara fez ali, mano? Já pegou a pistolinha! Frente 3, grab! Aquele agarrão alto do Iron Black! Não é médio isso aí! Já jogou o Palmo Livre no chão! Aí pegou a pistolinha! Só se garante com a arminha, né? Covarde! Venha! Olha lá! Olha lá! Oxê! O que ele fez? O que ele fez? Vai tomar madeira! Já deu o tiro no chão ali! Frente 4! Tiro no chão! Trás 2! Entregou a paçoca! Se o Spaw tomar... Fatal Blow de novo é meme! Fica ali na... Meu Deus! Foi de base! Levantou! Mas estava em cima do Palmo Livre! Quase foi de base! Devia ter dado um roll o Spaw ali! Teria chance! Também o Jump! Oxê! O cara... Oxê! E o Spaw demorou meio ano! Papone! D3 Slides! Meu Deus! Então o Spaw parou de apertar botão ali e falou... Oxê! Que isso, meu filho! Ninguém acerta ninguém! Frente 4! Tira o lobo! Traz 2! Cancelou! Faz a string normal! O que que tá acontecendo com esses input? O D3 Slides, mano! Jesus Cristo! Frente 3! O Spaw já salvou com o D2 no neutro! Não tem barra! Errou! Confirme! Olha como estão esses input desse jogo! Car... Agora salvou de vez o Spaw! Já soltou o Fatal Blum no neutro! Devolveu a noia, né? Deu pouco dano ali! Vai pra trás o Errol! Quer ver que ele vai fazer o Fatal Blum! Foi de beij! Foi de beij! Olha esse sal do Spaw, mano! Vamos pra próxima luta! Rainha do Bustiço! A Sindel! Será? Vamos ter que chamar o ator do Bustiço, Johnny! Vamos ver se o Johnny vai dar conta do Sindel! Será? Olha o tamanhaço, Ed! Eu começo com o tamanhaço mostrando... Johnny vai pra... Meu Deus, já começou ali no Fantasma! Vem o Overhead! Johnny tá perdido! Olha aí! Vem a madeira! 1, 2, 1! Rise Star! Já faz o gol pra trás! Vem o Poderzinho! Outra vez o Poderzinho! Johnny tá só esperando... Não, ele zoniou também! Meu Deus, o cara levantando o cabelo! Usou a interação! Veio o grito na cara! O Johnny agarrou! O abaixou e tomou! Meu Deus! Jump, cabelo! Olha o tamanho, Ed, do cabelo! Primeiro preguinho pra Sindel! Johnny consegue acertar o F344! 1, 2, 1! Rise Star! 290! Vem o Luzinho! Acabou errando o Dash, Johnny! Meu Deus, o cara levantando o cabelo! Ele tomou a gritaria da de kitnet! E o cara não confirmou o combust! Meu Deus do céu! O Johnny consegue se recuperar! Tá meio abalado! A Rainha do Bustista tá numa... Um descobraço! Que meu Deus! Toda sim, Deus do céu! Num descobraço! Olha o Jump! Plus! Mais um só, né? Plus do Johnny! É horrível! Vamos lá! Um a um, tudo igual! Já jogou ali a caixa de cocô! Olha o Jump! Ninguém acerta ninguém! Voou de novo! Gastou as duas barras! Johnny Cage gasta! O que é isso? D1! Veio o grito! D2 no neutro! Outro D2 no neutro! Virou Jade! Agora vai ser peteicada no cantinho! Se o Johnny não errar, né? 2, 1! Levantando em cima! 2! Jump, cabelo! Olha a gritaria na cara! Meu Deus! O que que tá acontecendo? Virou um show de horrores! O Johnny ainda tomou o low! O grito veio também! Nossa! Tomou de novo o cabelo! Vai de base! Podia ter matado ali! Olha o Johnny! Vai tentando se aproximar! Tem fatal blow também! Assim deu! Virou em Jesse! Assim deu! Vai de base! Não tancou! Vamos pra próxima luta! Outro oponente puxou a mileninha! A peste da KL, né? Que é uma peste! Essa boneca! Principalmente se zonear! Vamos ver! Não, não! Meu Deus! Com boca às costas! Meu Jesus! Já virou ali a capoeira! A capoeira de lei! Johnny puniu o espírito do Ed Boon! Foi o Johnny! Johnny! Meu Deus! O cara levantou no... O Johnny não conseguiu o confirme! Então show de horrores! Consegue o grab a Milena! Joga o Johnny pra trás ali! Vem o Johnny! De novo! O cara levantou no roll! Mano! E o Johnny tomou esse cavalo! Vai, Johnny! Vai indo pra trás! Vai indo pra trás! O Johnny soltou a defesa! Deve estar salgado! Perdeu ali o ácido buchicho! Vocês tem que ver na live, viu, sal! A live é Thiago Vance TV! Lá na tour! De novo o cara fez roll e o Johnny tomou! Acho que nesse ponto... Olha lá! Ele tá andando pra frente! Está no sal máximo! Não quer nem se mexer! Pou! Já virou cabeça branca! Não quer nem se mexer o Johnny! Olha lá! Olha lá! E o cara não fez nem um combo! Nem um combo, mano! De onde soltou o combo você não fez nem um combo! Olá! Você vai ver, milênio! Não precisa correr atrás do zoning! Né? Que já aparece no cangote! Se zonear, não zoneia ele! Deus do gostício veio! Vamos ver o que vai arrumar o Raiden! Oxi! O que aconteceu com a arma? Opa! Eu descubro aqui o controle! O cara tentou levantar no D2! Venha a célula! Já tá no cantinho ali! D2 de novo! Fez ali um safe! Olha aí a célula dupla! Tá jogando na bruxaria o Raiden também! O que é isso? Levantou no cima! Dois! Traz um! 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 Grave! Foi de vez! Maldade! Point! Pro Deus do buchício! Você nunca vencerá um buchício! Meu Deus! Já levantou no D2 o Raiden! Tá no sal puro! Faz o teleporte! Isso! Zonei o Raiden! Confia! 24 Superman! Agora tá no canto! Agora é perigoso! Tem... Olha aí o Raiden esperou levantar no cima doido! Agora... Ele não tomou! Igual o Johnny! Que tom, Ed! Pro picanha! Milena! Não se esqueça de estar aparecendo aí o vídeo que o YouTube tá te recomendando da Carreira do Sal, com certeza, né? E o último vídeo aí do canal! E não se esqueça de ver aí na playlist Combate Ligue do Sal, a série! Tendo muito episódio engraçado! E vamos ficar por aqui e fui!